Você grava, edita, coloca sua alma nos seus vídeos e nada viraliza. Me diz aí, a frustração não é real. Mas se eu te disser que a arte de dominar a produção dos vídeos curtos, seja no TikTok, no Shorts, no Reels, não é meramente sorte, e sim estratégia. E mano, uma criadora de conteúdo muito forte, chamada Jenny Royals, que simplesmente tá aí ganhando um milhão de visualizações por vídeo praticamente, publicamente, revelou todos os segredos dela, mano. E acredite, tu vai se surpreender com a simplicidade. Então olha só, prepara logo o bloco de notas aí, porque nesse vídeo aqui você vai descobrir um truque infalível pra fazer a pessoa parar no seu vídeo quando ela estiver scrollando. Como ativar o efeito maratona, velho. Pra ninguém sequer pensar em sair do seu vídeo antes do final. E ela também revelou aqui algumas estratégias avançadas, e eu sinceramente só vi em curso pago pra transformar os seus vídeos curtos numa máquina de views. Pô, tá aí perdido, vambora. Jenny, Jenny, Jenny. Essa garota aí, cara. Mano, as pessoas falam que pra viralizar, né, no TikTok e tal, precisa ser bonita, precisa ser atraente, só mulher que mostra a bunda viraliza. Pô, a Jenny provou que isso aí tá tudo errado, tá? E olha só que maluco isso daqui. Ela já começa falando que, em uma entrevista específica aqui do YouTube, eu, cara, maratonei os vídeos dessa mulher aqui. Ela defende o poder da experimentação e da troca de nichos, né? Algo completamente diferente que nós criadores de conteúdos aqui no Brasil falamos. Ah, mantenha o seu nicho, fica ali, insiste. É, a Jenny, ela é diferente. Ela mesmo começou em finanças, focada lá em finanças, falar sobre dinheiro. Depois ela foi expandindo o conteúdo ao longo do tempo, testando diferentes temas, tá ligado? Ela tentou dropshipping, marketing de afiliados, essas paradas que a galera normal tenta por aí. E por um acaso, ela acabou encontrando sucesso em vídeos de hack life, tá ligado? Daqueles... Tipo esse vídeo que tá passando aí. Ah, você sabia pra que serve essa tampinha do ketchup, hein, mano? Caralho, eu ia morrer sem saber disso, porque tu sabia disso aqui? Não tá nem vendo o vídeo, né? A gente tá gravando aqui agora, não tá aparecendo a porra do vídeo, mas é o seguinte. Esse vídeo aí que tá aparecendo agora, parece que eu bati do notebook que tá aqui em cima. Olha só, tu pega o raiz lá, aí tu aperta, a porra espirra todinha, né? Então, não precisa disso. Ela não é pra espirrar daquele jeito. É porque a gente não sabe abrir, a gente tira aquela tampa toda, não é? Aquela coisa do ketchup que você abre a tampa assim, aí fica esse papelzinho branco que a gente puxa assim. A gente não tira aquilo ali tudo? Então, não é pra fazer aquilo, existe um... Esse negocinho que tá aparecendo no vídeo aí, ó, você fura a porra daquele papel lá, e quando você espirra, ele não dá aquela espirrada, parecendo que a pessoa tá gripada, tá ligado? Ela fez sucesso nesse tipo de vídeo. Então, essa é a importância de experimentar, cara. Você vê, né? Ela passou por um processo, chegou aonde ela teve sucesso e... E, cara, tem muita coisa a mais nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Vamos pra cima, tem estratégia que você vai pirar. E ela, assim, é completamente obcecada pelos vídeos dela, cara. Ela fala também, em alguns vídeos dela, assim, sobre a importância do gancho e do forest downing. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Eu não sei falar inglês. Um bom gancho, ela fala que ele prende a atenção do espectador nos primeiros segundos do vídeo. Então, é aquele lance que eu falei no começo aqui do vídeo, de você fazer o espectador parar de scrollar, né? Porque é quase um vício isso, a pessoa fica lá parecendo um zumbi fazendo isso aqui, ó, parecendo um retardado. E aí, quando ela vê o seu vídeo, ela simplesmente para de scrollar o celular e ela para no seu vídeo. Isso é o gancho. Já o forest downing, essa palavra aí que tá aparecendo, que eu não sei se é assim que se pronuncia. Foda-se, eu não sei falar inglês. Eu não tô aqui pra ensinar inglês pra ninguém. Cria expectativa pelo que está por vir, tá ligado? Fazendo com que você, que tá assistindo o vídeo ali, queira, sinta desejo de ficar no vídeo até o final. E aí, ela explica esse conceito dessa palavra aí, parece um espirro. Fala, chan! Oh, não é isso que eu faço, velho? Deixa eu te falar. Não é exatamente isso que eu faço, que as pessoas falam mesmo assim. E o cara tentando ser engraçadão sem ser. Não é isso? É tipo essas piadas de praça é nossa, velho. Porra, eu tenho que parar com isso. Não, eu vou continuar. Eu vou continuar que eu vou ficar engraçado. Eu vou mudar meu lixo pra estandar um dia. Aí eu vou morrer de fome. Esse conceito, então, ela explica assim como dar uma forma... Tô colando aqui, caralho. Por isso que eu tô olhando pra cá. A pessoa fica perguntando no vídeo, velho. Por que você tá olhando pro lado? Porque tá um cola aqui. Não tiro tudo na minha cabeça, não. Não sou um computador. Então, é... É uma forma de dar ao público uma ideia do que esperar do vídeo. Mas só que é sem entregar tudo de cara. Deu pra entender o conceito? Deixa eu dar um exemplo aqui pra você, ó. Quando você vai ensinar assim, ó. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar os segredos da retenção. Quando você fala exatamente o que a pessoa vai ver durante o vídeo, é legal. Você já cria uma expectativa. Mas, quando você usa essa técnica dela aí, do espirro, né? Do espirro em russo. Fores Downing. É... Eu não sei se assim faz. Quando você usa essa técnica aí, você cria uma expectativa do que está por vir, só que a pessoa não sabe exatamente o que ela vai aprender. Então, ao invés de você falar aumentar a retenção do seu vídeo, você fala... Cara, o efeito maratona que faz a pessoa sequer pensar em sair do seu vídeo, obrigado computador, antes do final. Então, é essa parada, tá ligado? Por isso que eu falei isso no meu vídeo. Bora. Pra criadores novos, aí tem uma dica muito da hora. Esse é o próximo tópico aqui do vídeo. Ela indica... Presta atenção, você que é criador novo. Ela indica... Quantidade ao invés de qualidade. Cara, ela fala que é importante entender as ferramentas, é importante entender todo o processo, é importante aprender todo o processo de edição, entender como funciona, como você prende o público, que cor você bota no seu vídeo. E isso vem com a prática. É muito melhor você pensar em quantidade do que em qualidade no começo. Até porque, irmão, seu vídeo não vai ter qualidade no começo. Olha esse meu vídeo que tá aparecendo na tela no YouTube, velho. Mano, nem microfone eu tinha. Dava dó, velho. A única coisa legal é que eu tinha cabelo, né? Nessa época aí. E agora eu não tenho mais, mas é isso. Ô, mano, aí nessa parte aqui da entrevista, ó, tá aparecendo na tela agora, o Pedro vai se virar pra achar que ele falou pra gravar. Ele, ele... Ela fala com essa criadora de conteúdo aqui, que é a Zillow. Eles colocam um desafio, né? Propõem um desafio pra elas. Porra. Caralho. Gaguejação na porra. Tem um... Tem um vídeo do Gago, que ele entra embaixo da mesa. Tu já viu? É. Tipo assim, ele chega assim no... No bazinho. Eita, calão da mexiga. Vamos pegar esse serviço aí, velho. Dá licença aqui. Aí vai, aí passa por baixo da mesa dos caras. Eita, porra. Deixa eu passar aqui. Eita, porra. Eita, bichinha. Que escura do cara é essa? Calão da mexiga aqui, tá? Qual é essa aí, mano? Aí os caras falam, que porra é essa? Aí ele vai sentando assim na mesa, ele... Aí pega essa cerveja assim. Aí já pega o copo, caralho da porra, né, mano? Aí pega o copo, abre assim. Pô, eu vou... Que é assim agora? Essa aí é a minha. Hã? Hã? A cara é dele, a cara é a minha amigo. Tu não me gosta, né? Não, pô. Não conheço de cantinho. Não tem a gente que passe tudo aqui. Eu moro aí, meu irmão. Agora eu quero... Pera aí. A cerveja do cara, os caras... Poxa, que porra é essa? O que a gente tá fazendo aqui? Aí ele... Poxa, tu não me... Tu não me conhece, não é? Aí ele fica um óculos escuro tipo em cima da cabeça assim. Aí o cara... Não, pô. Ninguém te conhece que não é ele. Vai, acaba de marra. Vai, tá com o dinheiro aí, bai? Não, pô. Tu me conhece, hein? Conhece tu da onde? Conhece não, irmão. Sério? Nem assim, nem assim. Agora, fodeu. Oi? Nem assim, nem assim? Aí o cara... Não, ele... Poxa, eu também não. A doidura do cara, velho. Começa a rir. Doidão, né? Todo mundo... Aí começa... Um monte de gente ia conversar, ao mesmo tempo. Dei uma olhada lá, discutindo na mesa. Peraí, peraí. Fala um ou fala outro. Não vai entender nada. É, peraí. Fala um ou fala outro. Vocês me conhecem, não é? Você já chega assim, mandando, né? O bicho tá afogado pra caralho, velho. Não, não. Tá assustando? Mano, é muito engraçado. A bateria tá acabando, caralho. Bora. Então, rapaz, ó. Forra, velho. Eu peguei o gagão mesmo, bicho. Lá ele. Peguei o gagão. Tem a porra do experimento que eles fazem aqui nesse momento do vídeo que a Zillow, que é essa mulher que tá aparecendo aí, ela faz assim, ó. Cara, se eu quisesse montar um TikTok no meu nicho, assim, criar conteúdo nas plataformas de vídeo curto dentro do meu nicho, que é o nicho imobiliário. E aí a Jane dá todo o processo. Você que não começou no TikTok, quer começar no Shorts, em qualquer lugar, se você quiser começar, olha aí o passo a passo que ela passa aqui pra você. Primeiro, vamos lá. Analisar vídeos populares no nicho imobiliário. Você vai fazer uma análise detalhada, explica por que você vai fazer isso. O vídeo da James completo tá aqui na descrição. E o que tá aqui na descrição também é uma imersão chamada TikTok Pro, onde você tem aí dois meses de acompanhamento com o Ozeias, que é esse cara que tá aparecendo na tela aí pra você também. Além de ser muito acessível, cara, essa imersão dele aqui, tá? Lá vem o treinamento certinho aí. Vem os dois meses de acompanhamento. E assim, é o que eu sempre falo. Você não precisa comprar curso pra aprender as coisas, porque tudo já existe na internet. É só você saber como procurar. O treinamento é apenas uma questão de economia de tempo. Se você quiser fazer isso mais rápido, se você quiser acelerar o seu processo de aprendizado, sabe, aprender logo, fazer as melhores estratégias, sem ficar testando um monte de coisa, é o que eu indico pra você. Clica aí no primeiro link da descrição pra você ver o treinamento TikTok Pro do Ozeias, que vale a pena. E essa pesquisa que você vai fazer, você faz tanto no YouTube quanto no TikTok. É importante você fazer isso com vídeos longos, com vídeos curtos e tal, e pegar ali o que as pessoas estão ensinando em cada tipo de conteúdo, tirar o melhor daquilo ali pra você ter o melhor proveito aí, beleza? E aí, ela fala pra investir, quando você é iniciante, em diversos formatos de conteúdo, sabe? Testar mesmo, gravar na rua, gravar dentro, gravar com luz, gravar com a luz roxa, azul, verde, ver o que fica melhor pro seu nicho ali, porque o público vai se identificar com isso. E na própria pesquisa de análise ali, você já vê o que os criadores grandes estão fazendo. Você pode pegar aquilo como base. E outra coisa também é os buckets, que ela fala que são temas semelhantes pra treinar o algoritmo a entregar o seu conteúdo pro público certo. E ela fala também de você mesclar os buckets com um conteúdo diversificado. Um fideliza o público, o outro atrai público novo. Então, você atrai uma galera com conteúdo mais amplo com relação ao seu nicho e o conteúdo mais específico ali, que são os buckets, eles vão manter o seu público fiel. É algo mais importante do que manter o público fiel entender das métricas. E aí, esse é o tópico que a gente vai falar agora, porque ela é uma completa obcecada por métricas. Eu assisti uma das entrevistas que eu assisti dela, ele fala assim, ah, você tem ideia mais ou menos qual é a porcentagem de retenção que o vídeo curto tem que ter pra poder viralizar no Shorts, no TikTok, enfim, nessas plataformas. Ela falou assim, não, eu não tenho uma ideia. Eu sei exatamente qual é a porcentagem de retenção e qual é a minutagem dos meus vídeos. Caraca, mano. A mulher descobriu o segredo, tá ligado, do nicho dela. E ela fala aqui, ó, vídeos de 42 segundos nos Shorts, que hoje é a plataforma principal de criação de conteúdo dela. São os vídeos que viralizam. Se os vídeos baterem 44 segundos, a chance de viralizar já é muito menor. E além disso, ela fala sobre a retenção que os vídeos que viralizam, e aí eu tô falando aqui, não é de viralizar dependendo do seu conteúdo. Tipo assim, ah, eu tenho 10 mil seguidores, 100 mil já é uma viralização. Não, eu tô falando assim, de você ter, sei lá, 100 seguidores e seu vídeo pegar 5 milhões, 10 milhões de visualizações, tá ligado? Ela fala que pra você conseguir isso, você precisa manter 90% de retenção. Então, o que eu vejo aqui é que você precisa parar de reclamar e focar nas métricas. Tipo, ai, cara, eu produzo um conteúdo bom, tá, mas... Cara, vai lá no Analytics. Qual é a porcentagem de retenção do seu melhor vídeo? Coloca aqui embaixo na descrição, eu quero saber. Vai lá agora, vai agora, vai treinar lá. Vê lá a porcentagem de descrição enquanto eu tô conversando com você aqui, ó. Aí vai lá e vê, caraca, mano, meu melhor vídeo, sei lá, pegou 100 mil visualizações e teve 47% de retenção só. Comenta aqui embaixo porque aí você vai entender, cara, que você precisa melhorar. Ai, cara, mas isso aqui é o meu máximo. Então, foca na quantidade. Porque aí, com o tempo, você vai treinando e vai ficando melhor. Por isso que ela fala em focar na quantidade. Nessa conversa, nas várias conversas que eu vi aqui da Jane, mano, ela aborda uma questão muito foda sobre inscritos versus views. O que é melhor? No que você tem que focar? E aí ela fala assim, ó, foque nas visualizações. Porque se você focar nas visualizações, você foca em produzir o melhor conteúdo. Até mesmo porque a maioria das pessoas não estão se preocupando em se inscrever no canal, cara. Por exemplo, aqui no meu canal, olha a estatística que tá aparecendo na tela aí pra você, ó. Essa estatística maior, que é maior do que 90%, creio eu, não lembro mais como é que tá, mas são de pessoas que não são inscritas. o meu canal é visto mais por não inscritos do que por inscritos. Então, se você não é inscrito aqui no canal, ocorre a chance muito grande de você perder os nossos conteúdos. Eu tô criando aqui um conteúdo incrível pra você, aí você deixa o seu concorrente passar na sua frente porque ele é inscrito, recebe a notificação quando o vídeo vai pro ar e você só recebe a notificação depois. Aí você tá vendo esse vídeo aqui depois de 200 visualizações, 300 visualizações, aí 300 pessoas viram na sua frente. Aí já tão lá aplicando enquanto você ficou pra trás. Então se inscreve e ativa as notificações pra nos próximos vídeos você não ficar pra trás. Tá vendo? É assim que você faz um CTA, você fica fazendo um CTA totalmente aberto nos seus vídeos, não funciona, velho. Você faz um CTA e coloca o motivo. Isso não é da James não, isso é meu. Eu sempre falo isso. E assim, tão importante quanto você focar nas visualizações é o conceito que aí é esse próximo tópico que a gente vai conversar aqui do mostrar, não contar. Como assim, cara? Ah, eu comprei uma lâmpada de LED. Ó, lâmpada de LED top, mano. Eu posso mudar a cor dela, tem controle e tal. Parada massa. E porra, ela ilumina meu cenário. Tá vendo as cores aí? É ela que faz isso. Eu tô contando pra você. Porra, agora se eu ver o quê? E eu faço isso aqui, ó. Caraca, galera, comprei a lâmpada de LED. Olha que da hora, mano. Ela tem fio, recarregável, muda de cor. Ó, bota aqui atrás assim, ó. Aí eu posso, pá, meter um verdão nela, ó. Que da hora. Aí eu posso, pá, meter um azulzão. Ah, eu não quero esse azul, não. Não sei o quê. Fica reclamando da cor. Você vem aqui, ó, pá, pá, vai clicando, ó. Tá mudando? Tá. Tá vendo o tom do azul lá, ó? Tá mudando, tá? Aí vai, ó. Ó, tá mudando o tom do azul até chegar no verde, ó lá. Ó, tá chegando no verde de novo e tal. Aí eu posso puxar do vermelho pra outras cores, ó. Aí vai ficando vermelho mais intenso. Cara, é muito da hora. Bastãozinho de leite que custou cem reais. Olha lá, ó. Ó, minha polícia chegando aí, ó. Esse é um conceito muito utilizado pela Pixar. Quando eles criam um vídeo, é, eles têm esse conceito de mostrar, de contar a história por trás da parada, sabe? E é por isso que eles são tão boos no que fazem. Agora, presta atenção, véi. Tu fugou até, até esse momento do vídeo aqui. Acessa lá o TikTok Pro, tá? Caso você queira acelerar, acelerar o seu tempo. E presta muita atenção porque agora vem os outros pontos, assim, que são surreais. Vamos nessa. Vou falar rápido pra você. Anota. Use celebridades nos títulos. Cara, atrai atenção demais você usar o nome de celebridades. Agora, por exemplo, a gente tá com esse lance do Donald Trump, né? Tomou, tu ficou sabendo que eles fizeram matar o Donald Trump? Tomou o Tinasore, mano. O tipo, bateu bem aqui, ó. Então, aí acontece isso, tá ligado? Aí você bota lá, usa o nome de celebridades no vídeo pra chamar bastante atenção. É, entregar família aos vídeos. Conteúdo da James, mano, sempre tem aparecendo a mãe dela aí. Tá vendo aí? Quase todos os vídeos a mãe dela tá aparecendo ou o cachorrinho dela. Cara, isso cria muita familiaridade porque você, mesmo que não conviva com sua mãe ou que sua mãe já tenha falecido ou que você nunca tenha conhecido a sua mãe, você tem alguma figura materna na sua vida. Isso gera familiaridade, sabe? Tipo, mantém você no vídeo. Você se sente mais atraído pela pessoa. Um cachorrinho, você se sente mais atraído pela pessoa. O Pedro adora pôr esses cachorrinhos aí no vídeo. Reativar shorts com baixo desempenho. Cara, isso aqui é foda. Ela vai falar que é difícil fazer isso, mas pô, você pode divulgar esses shorts em outros vídeos, sabe? Usando aquela manha do Buckets, fazer vídeos no mesmo tema e indicar um vídeo atrás do outro, fazendo uma série, tá ligado? Por exemplo, você faz um vídeo sobre título, aí depois você faz um vídeo sobre descrição, depois você faz um vídeo sobre palavra-chave. Cada coisa dessa daí vai formar no final SEO pra YouTube, por exemplo, mas você quebrando em partes daí. Então, em todos os outros vídeos, você pode indicar aquele vídeo que menos pegou visualização. Pode funcionar bastante. Agora, porque ela fala sobre deletar, na experiência dela de produtora de conteúdo, que já criou milhares de vídeos, aí é milhares de vídeos mesmo que ela criou, ela não recomenda, pois você pode estar confundindo o algoritmo, tá? E ela pode prejudicar o histórico do seu canal. Então, pô, não faça isso, não delete vídeo nunca. O vídeo tá ruim, só deixa ele lá e parte pro próximo. Outra dica aqui, e aí que é matador, mano, que ela tem um império mesmo fazendo isso, que é vincular vídeos curtos a vídeos longos. Eu tô fazendo isso no meu canal agora, tá começando a funcionar. Teve um vídeo meu que tava performando bem ruim no início, assim, aí logo no dia seguinte, eu criei um short falando sobre o vídeo e aí o vídeo começou a pegar um pouquinho mais de visualização. Agora, um exemplo que deu muito certo pra mim, mano, foi esse vídeo aí, ó, que eu falo sobre como viralizar no Reel. Você vê, ó, a quantidade de visualizações que ele tem e esse vídeo, você vê que durante um tempo aí, você tá vendo a linha do tempo passando aí, ele foi pegando visualização ao longo do tempo. O short tem essa vantagem do TikTok. Ele, no começo, pode não pegar visualização, mas só com o tempo ele vem pegando. Ele foi pegar visualização meses depois que ele foi produzido e até hoje ele ganha visualizações por conta da pesquisa. Se você pesquisar músicas para viralizar no Reel, você vai encontrar esse vídeo meu lá como short na primeira pesquisa do YouTube. Essa é a vantagem do short pro TikTok. E a grande sacada, mano, aqui desse vídeo que eu quero falar pra você é não fique refém de uma plataforma somente. Se você chegou até o final desse vídeo, não fica só no TikTok. Mano, produz aonde der. Aonde couber o seu vídeo, produz. Ah, não, eu quero monetizar com o TikTok. Você fica nessa onda, nessa onda. Às vezes a plataforma não é pra você. Você vai tentar no YouTube, o YouTube vai explodir. James começou no TikTok. Olha o TikTok dela quanto seguidores tem. Ela saiu do TikTok, foi pro YouTube. porque o TikTok, sei lá, baniu uma conta dela, ela perdeu uma conta, não sei o que, você tava milhões de seguidores. Aí ela começou a produzir vídeos no YouTube também. O mesmo vídeo que ela produzia no TikTok, ela passou a produzir no YouTube. E pô, olha o YouTube dela aqui agora. Então ela tá sendo entrevistada hoje pelos maiores especialistas de YouTube. Ela, pô, construiu um verdadeiro império e tá ganhando uma grana top no canal dela, só com visualização, porque agora ela produz vídeo longo também. Pô, e isso só aconteceu porque ela não ficou apegada a uma plataforma, porque as plataformas não tão nem aí pra você, tá? São empresas, se você não der lucro, eles vão te limar e você vai tá, ó, fudido, chupando a piroca do Kid Ben. Bom, cara, tem outros hacks aqui sobre James, James Royos, essa menina que criou um conteúdo maravilhoso, cara, você tem que acompanhar ela. O link de um dos vídeos que eu assisti, completinho, pra você assistir também, só botar a tradução em inglês lá, tá aqui na descrição, pode assistir aí. TikTok Pro, indicado pra você que quer encurtar o tempo. Ah, não quero perder mais tempo, não tô meses aqui tentando sozinho, não consigo, não consigo sozinho. Quer um acompanhamento? É baratinho, vai lá, clica no link da descrição aí, faz o curso do OSESC, tá top. E cara, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o curso. Olha só, sabia que você pode ter o dinheiro hoje ainda desse curso? Precisa comprar esse curso ou até uma moto. Porque assim, se você um dia já trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma grana retida no governo que você não sabe ainda. Se você tiver trabalhando de carteira assinada, mano, você pode ter essa grana lá. E você pode sacar essa grana em 40 minutos. Tipo assim, saindo desse vídeo aqui, assistindo esse vídeo que tá aparecendo aí na tela agora pra você e seguir todo o passo a passo, eu prometo pra você, mano, que no fim desse vídeo, quando acabar o vídeo, mais 10 minutinhos depois, se você tiver essa grana lá retida, pode ser mil, dois, mil, três, mil, dez mil reais, você tem ela na sua mão cinco minutos depois. Então, é só assistir aí e continuar. Tamo junto, obrigado por ter assistido o vídeo. Eu sou Ricardo Alckmin, anti-guru, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Valeu. Aham!